Fala Igor, é o seguinte, depois daquele podcast louco lá na Richmond Blues, passei aqui na King's, do Tietê Plaza, seu nome é o... Croisman. Croisman? Foi. O Croisman atendeu a gente dignamente, mesmo a gente apenas passando pra dar uma olhada, humildemente nos atendeu, moleque de responsa, entendeu? Quero parabenizar seu funcionário aqui, tá bom, filhão? Aí Igor, Deus te abençoe, Igor.